E aí, criativas e criativas, que bom que você chegou comigo a mais um projetinho, né? Sem enrolação, vamos ver o que vocês têm que fazer? Olha só, o que você vai ter que fazer é o seguinte, selecione uma imagem que tenha pelos ou cabelos bem marcados. Recorte a imagem e insira sobre um fundo de cor sólida ou degradê que contraste bem com a imagem. A disposição da sua composição é livre. As camadas devem estar renomeadas e organizadas. Como assim? O que eu recomendo é você pegar uma imagem tipo aquela nossa do esquilinho e recortar ela bem bonitinha e colocar sobre um fundo de cor sólida ou degradê. Eu fiz aqui rapidinho o nosso esquilinho do verão, até a montagem tá bem bobinha e tal, mas o principal intuito é mostrar bem o recorte bem feitinho. Mostrar que vocês estão sabendo dominar o recorte, que vocês estão sabendo dominar as máscaras no Photoshop. E é isso que eu quero ver nessa aula, nesse projeto. Olha só um exemplo, naquele esquilo da aula anterior, quando eu coloco ele aqui sobre um fundo, por exemplo, esse laranja, e se eu deixasse ainda mais escuro esse laranja, tá vendo que ele tá ficando aqui até um pouquinho branquinho? Uma forma de eu resolver e ajudar a resolver isso seria que eu adicionei uma nova camada em cima, e o que eu fiz foi selecionar a ferramenta de conta-gotas, a letra I, peguei um tonzinho aqui da imagem, um begezinho e tal, e eu simplesmente, ó, pintei nessa área dos pelos, pra ajudar a deixar isso um pouquinho mais leve. Eu mudei também, ó, o modo de mesclagem aqui pra multiply, e adicionei um pouquinho de opacidade. Dessa forma, o pelo não ficou tão marcado aquele branco. Como o meu fundo aqui, ele era um pouquinho mais laranja, isso funcionou muito bem. Então você vai ter que testar e talvez tentar fazer algum desses tipos de ajustes na tua imagem, dependendo do tipo de pelo ou cabelo. O que eu recomendo, não pega aquela imagem, tipo o meu cabelo aqui, ele até tem um rapeadinho, mas pega aqueles cabelos mais assim, sabe, vacalhados e tal, os que dá pra ver bem. Pronto, já arrumei o cabelo, gente. Pronto, já arrumei o cabelo, gente, prontinho, voltei. Enfim, pegue um cabelo bagunçado, beleza? É cabelo difícil de cortar, mesmo que você não consiga cortar também. Assuma isso como um desafio pessoal, beleza? Tem aqui também uns extras no nosso projeto, umas coisinhas que você pode fazer a mais. Você não é obrigado pra ganhar o certificado, mas você pode fazer pra você se desafiar e pra você se divertir ainda mais com esses projetinhos de Photoshop, né, gente? Você pode utilizar máscaras pra fazer os recortes. Você pode também recortar mais de uma imagem, não igual eu que só recortei um esquilinho aqui. Recorta mais esquilo, mais bichinhos, mais pessoas e tudo mais. Aproveita pra testar bem o seu recorte. E você pode também, ó, utilize mais de uma técnica dos recortes. Ou seja, utilizar, por exemplo, lembra todas as técnicas que a gente falou? A gente falou do recorte com a caneta, a gente falou do refine hair, a gente falou, quando vim aqui nas ferramentas de seleção, do recorte com seleção de objeto, select subject. Então tem várias técnicas que a gente falou durante o curso. E eu desafio você a conseguir fazer essa composição utilizando mais de uma dessas técnicas. E que você tenha que voltar a rever alguma aula e assim por diante. O objetivo desse projeto é que vocês saiam daqui ninjas nos recortes, porque ninguém quer aqueles recortes mal feitos, beleza? E eu confio em vocês, sei que vocês vão conseguir fazer isso bem bonitinho. Lembrando que as 50 primeiras pessoas que me mandarem bem certinho os projetinhos do curso e tudo mais, eu vou deixar disponível o certificado pra vocês também, beleza? Mas tem que mandar os projetos certinho. E já sabe que se você estiver fazendo e quiser me mostrar como é que tá, eu vou adorar ver vocês fazendo os projetos do curso. Eu quero saber o que você tá fazendo, o que você tá fazendo. Me marca lá no Insta, arroba xacreative. Eu vou adorar ver o projeto de vocês, beleza? Muito obrigada, gente. Bom trabalho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.